Opa, tá gravando ali. Ih, aqui fechou. Liga, meu filho. Tá comendo fita. Tá gravando ali. Agora tá gravando aqui também. Olá, amigos. Eu sou o Márcio Guerra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu amor, eu tô... Reage a cover oficial da Ariana Grande do Brasil. Nunca te pedi nada. Agora eu não sei se é essa menina aqui, essa Letícia Hayley. Acho que é assim que fala o nome dela, o nome artístico dela, deve ser esse. Márcio, faz o vídeo da Letícia Hayley. Ela imita a Ariana Grande. Menino, deixa eu te contar. Reage a Ariana Grande daqui do Brasil. Na verdade, melhor cover oficial dela. Já viajou pra fora do Brasil e tudo pra nos representar. Por favor, vou fazer. Oi, gente. Eu sou a Letícia Campos. Tomei conhecida como... Letícia Campos. Eu vou responder algumas perguntas que eu pedi pra vocês me fazerem. Eu nasci em Diadema, São Paulo. Olha, nasci em Diadema, São Paulo. Eu moro atualmente em São Paulo, sim. Tá, eu quero ver se você canta aqui. Ah, isso é importante. Ela respondeu aqui se ela faz aula de canto, ó. Esse dia foi seu melhor cover. Faz aula de canto, sim. Eu faço aula de canto. E isso influenciou muito. Porque eu não virei comer por eu parecer Ariana, por eu achar que ela diz que eu não acho. Foi pela voz mesmo. Foi pela oportunidade de estar no palco e estar cantando e estar fazendo o que eu amo, que é cantar. Então, Kate. É o meu bairro de bairro. Você pode dizer feliz de bairro, David? Feliz de bairro, David! Feliz de bairro de bairro. Feliz de bairro de bairro de bairro. Ah, são covers. Bem que eu estou achando que tem umas pessoas parecidas com alguém que eu conheço. Ela deve fazer covers da Whitney Houston, não é isso? Olha aqui. A voz. Essa aqui deve ser a Madonna. Feliz aniversário! Feliz aniversário para você também! Uau! Hazane! Ela aparece mesmo! Tá, mas eu quero ouvir você cantando! Espera, espera aí! Essa é a voz dela? Isso aqui não é playback? Isso aqui não é uma sósia fingindo que está cantando? Isso é a voz dela? Feliz aniversário para você também! Obrigado, Letícia! Eu te amo, Real! Ah, tá mais legal o seu flash! Letícia, Halley! 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 Dá vontade de falar Halley, né? Mas é Halley! Tá, mas cadê ela cantando? Quase não tem nada! Eu não sei nem se esse canal dela é oficial! Eu estou com receio de divulgar esse canal, porque eu não sei se o canal dela é oficial! Pra quem sabe o canal oficial dela, se for esse, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu deixo aqui pinado como primeiro comentário pra todo mundo saber que esse aqui é o canal oficial dela! Falando em se inscrever, se você ainda não se inscreveu nesse canal aqui, o momento é esse! A hora é agora! Faça login na sua conta no YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho! Pronto! Maravilha! Você agora faz parte da família Canto! Eu quero ouvir essa menina cantando! Cadê? A Música Eu sou o Papel Pop, meu nome é Letícia, Halley, eu sou a covê oficial da Ariana Grande, aqui no Brasil. E eu estou aqui na VHS. Eu amo cantar, sempre gostei de cantar. A Maraia foi, assim, inspiração do meu pai. E aí eu cresci ouvindo Maraia Aí quando a Ariana chegou no mercado Eu falei, não, essa é a minha Maraia E aí eu criei um amor muito grande Comecei a cantar todas as músicas Olha o queixinho Ela faz até o queixinho Caramba, é parecido a minha E aí os meus amigos falaram, não, pera Sua voz é muito idêntica dela Como que pode? Que tal você fazer um cover? E foi tipo assim, eu falei, ah, tá bom Aí o pessoal tá cantando junto Que nervoso que dá Quando eu conheci ela em 2013 Eu não fazia ideia que eu ia conhecer ela Mas eu fiz de tudo Eu tava na fila, eu dormi duas semanas Eu dormi duas semanas na fila Aí a Universal simplesmente chegou lá Viu o meu e-mail Chegou lá e falou assim Ariana, Ariana, você quer conhecer Ariana? E aí eu falei, não Eu comecei a tremer aí com você E aí eu conheci e falei Hi Ariana, eu sou a professora aqui no Brasil Aí ela me abraçou e falou Oh my God, this is so amazing Ela aparece fisicamente e a voz também Vamos ver esse vídeo aqui com o Ted Que eu tô muito curioso Ah, peraí, antes disso tem um vídeo curtinho aqui dela cantando Cadê? O que é isso? Que é isso? Gostei, gostei Ela aparece sim, fisicamente A voz é muito parecida Mas além disso tudo Ela canta muito bem A Letícia A Letícia É muito afinada Tem uma projeção vocal muito boa E tem uma série de qualidades na voz Que se assemelham A voz da Ariana Grande Aqui ó, esse que eu quero ver Capul Carioca com o Ted Eu tenho namorada Só que mano, ela demora tipo muito tempo pra ficar pronta E a gente só olha no dentista, tá ligado? Tipo, deixa eu ver se ela tá chegando Ah, chegou Ah, pode entrar Hi baby Hi, hello Hello Ah, muito bom Demorei muito pra cá Agora eu quero só Ah, muito bom Eu preciso beber água Eu preciso beber água E eu tô parando Opa Pera aí Ô Ted Você não teve problema com esses arquivos não? Você tá colocando a versão oficial de fundo Olha lá, vai tomar um strike no canal Caramba, o queixinho que ela faz Reparando o queixinho dela É igualzinho Eu não consigo cantar Porque eu comecei a cantar e meus amigos falam Nossa É, eu vou beber Igual a dela Eu não forço um por cento Nada, nada? A única coisa que Acho que soa, faz soar parecido É a técnica vocal Que aí é uma coisa mais complexa Pra mim te explicar É porque eu não entendo nada É, bem por aí mesmo Ou seja, a Letícia já é uma cantora Então, pra deixar claro Ela não é uma imitadora da voz da Ariana Grande Ela tem um timbre parecido E como ela já é uma cantora Essas características vocais de uma cantora Que tem técnica Se aproximam mais ainda Da Ariana Grande Que é uma cantora que tem técnica também Olha o queixinho dela Tá impressionado Uma mãozinha É claro que a Letícia foi lá E aprimorou Melhorou esse cover Prestando mais atenção nos detalhes Prestando mais atenção na maneira da mão Ela faz uma coisa com a mão assim Que ela fecha a mão assim Que eu acho muito parecido com a Ariana Grande O queixinho eu não sei se ela já fazia antes Ou se ela faz por causa da Ariana Grande Olha lá a mãozinha Olha lá a mãozinha Todo jeitinho de ser Ariana Grande Pra fazer uma boa imitação Pra fazer um bom cover Mas o que realmente chama mais atenção É a voz da Letícia Olha isso Eu tô arrepiando Por exemplo Essa parte aguda agora da voz Ela poderia não ter esse alcance Ela poderia fazer a região média da voz A região mais comum da voz da Ariana Grande Muito bem E a parte aguda eu não consegui fazer E aqui ela demonstra que também tem Uma voz bem elástica Uma hora que fica chato o pessoal Tipo ó Eu não vou passar mais nada do Ted aqui não Só vou lá pro finalzinho Assistam no canal dele Aliás eu acho que eu não sou inscrito no canal dele Aqui ó Canal do Ted Ted adorei o vídeo Aqui ó Conheça o canal do Ted Se inscreva E clique no sininho E parabéns pra Letícia Halle Que além de ser muito parecida fisicamente com Ariana Grande E ter uma voz muito parecida Ela também é uma grande cantora E agora eu quero saber a sua opinião Quero saber o que você achou da voz da Letícia Halle A sósia brasileira oficial de Ariana Grande Deixa aqui embaixo o seu comentário E claro a sua sugestão para os próximos vídeos E você aí que ainda não se inscreveu no canal Faça login na sua conta no YouTube Se inscreva E clique no sininho Você pode fazer isso pelo seu celular mesmo Falando em celular Domingo tem Popstar na sua televisão E você acompanha com a gente Numa live no Instagram Segue lá Arroba Marcio Guerra Can O Popstar tá passando na sua televisão E você fica ali junto com a gente na live Comentando Escolhendo o seu favorito Conversando com a gente E se divertindo Porque a live mais divertida do seu domingo Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Fui! Um beijo pra todos os Arianators Compra em Sweetman E você pode me encontrar no Instagram Como Letícia Rale O meu pessoal E tem o Ariana Recover Que é o profissional Que posta mais shows Um beijo E até a próxima Um beijo pra todos os Arianators E você pode me encontrar no Instagram 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 E você pode me encontrar no Instagram